O mais óbvio que possa parecer, o cara fala assim, eu ofereço. Então, meus amigos, que nós continuemos oferecendo produtos para os nossos insegurados. Se você não oferecer, alguém vai oferecer. O banco vai oferecer, o teu concorrente vai oferecer, alguém vai oferecer. Primeira dica, no meu ponto de vista. Eu coloquei três pontos aqui, Spesia, que vem muito do encontro que você falou. Segundo ponto, atualização e conhecimento contínuo. Galera, todo e qualquer momento que uma seguradora do nível da Tóquio, todas as outras que nós operamos, as grandes seguradoras que nós operamos, os grandes parceiros que nós temos, é fornecer um treinamento. A hora que nós tivermos um treinamento através do nosso querido e amado TreinaCorp, não deixe de participar. Você não está perdendo tempo. Você está se atualizando e você está tendo conhecimento. Conhecimento de novos produtos, conhecimento de alterações de condições, condições gerais, enfim. Tudo aquilo que é necessário para você se preparar, para enfrentar o teu concorrente. Ali não treina... E, ó, quem está falando isso é um profissional de 35 anos, que eu volto a estudar agora, que eu estou me atualizando, porque eu tenho que cada vez mais estar preparado para o mercado. Complementando aqui, espéria também, eu falei conhecimento do segurado. Conhecimento do segurado. Pode até se tornar mais repetitivo, mas o óbvio tem que ser dito mais de uma vez. E, assim, a partir do momento que eu tenho esse segurado já na minha carteira, amigos e amigas, eu tenho 50% do caminho percorrido. Eu tenho acesso, eu sei se ele é casado, se ele tem filhos, se ele é a CLT. Eu acabo conhecendo os sonhos desse segurado. E a oferta de um seguro, seja ele seguro de vida, seguro residencial, qualquer que seja o seguro, as portas não estão abertas. As portas estão escancaradas.